O que é que o senhor está fazendo? Será? Olha o que está aqui! O próximo, o senhor vai ter essa grita do Jardim final! E é o... será? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.